Certa empresa desconta em um banco três duplicatas. Aqui, três duplicatas. Na mesma data, a taxa de desconto comercial simples foi de 6% ao mês. Aí você está olhando aqui, duplicata 1, duplicata 2, ele quer saber o valor líquido recebido pela empresa. Pessoal, o mundo é feio. Numa linguagem nossa, você é dono de uma empresa, só que esse mês te pagaram um montão de cheque. Para daqui a cinco meses. Só que as contas estão batendo. Só que o teu cheque, a tua nota, é para daqui a cinco meses. Você precisa do dinheiro hoje. O que você vai fazer? Você vai trocar esse título, você vai trocar esse dinheiro. Só que na hora que você for trocar, o mundo é feio. O banco vai descontar. É a tal da antecipação de recebíveis. A faca vai entrar, irmão. Resumindo, tudo que você antecipa, você recebe menos. Ou paga menos. Isso também acontece com as prestações. Quando você antecipa as prestações do carro, qual é a jogada? Paga a primeira e a última. O cara que tem condições, ele já entende até o que eu estou falando na prática. Então, pessoal, para resolver esse tipo de questãozinha, como ele está falando aqui de comercial simples, Qual é a formulazinha do desconto comercial simples? É o DENIT. Tá? É o DENIT. Valor nominal, taxa e tempo. Só que para aplicar essa formulazinha, é bem simples a fórmula. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu já vou converter aqui. Mês tem que estar em mês. Então, 30 dias, um mês, tá? Para efeito de cálculo, mês. Se ele não falar nada de juros exatos, geralmente não acontece isso nas provinhas. Só a fiscal e tal, aí é outra parada. 75 dias. 75 dividido por 30 vai dar 2,5. Vai dar 2,5. 90 dividido por 30 vai dar 3. 2,5. Passou de 2. Beleza. Um mês, 2,5 e 3. Agora, pessoal, é fazer continha e ter atenção. Vamos lá. Desconto 1. Vou colocar aqui, ó. Desconto 1. Nominal, 10 mil, é o valor que você vai trocar. 10 mil, vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo. Isso dividido por quanto? Por 100. Facão nos zeros, ó. Por 100 vezes 6, vai dar 600. Então, pessoal, qual foi o desconto na primeira duplicata? Foi de 600 reais. Então, quanto você recebeu? 10 mil, menos 600. Isso aí vai dar 9,4. Então, pela primeira, quanto o cara te pagou? 9,4. D2 vai ser 12 mil, vezes 6, vezes 12,5, dividido por 100. Não é isso? Vírgula em cima, cara, não tem calculadora na prova. Se liga nessas dicas. Vírgula em cima, zero embaixo. Vírgula em cima, zero embaixo. Facão, ó. Pou, pou. Beleza? Como é que vai ficar ali, pessoal? Vamos lá. Aqui ficou 25, não é isso? 25 vezes 6, vai dar 150. Ó. Então, seria 150 vezes 12. Princípio do quebra-quebra. Eu quebro sempre o menor. Vou pensar no 12. Quem é o 12? Vamos lá. 12 é 10 mais 2. Você não acredita. Mais, esse macetezinho, ele é infalível. Quebra-quebra. 10 vezes 150, 1.500. 2 vezes 150, 300. 1.500 mais 300, 1.800. 12.000 menos 1.800. Isso aí vai dar 10 e 200. Beleza? Vou apagar aqui o quebra-quebra. Claro que você vai poder ver o vídeo aí depois. É isso? Só para a gente ter espaço. Engole o choro. E vamos para o D3. Terceira duplicada. Vai ser 20.000. 20.000. 20.000 vezes 6.000 vezes 6.000 vezes 3.000, dividido por 100. Mal de corteson. Quando eu vejo muito zero, pessoal, começa a me dar essa tremedeira. É o mal de corteson. Vamos lá. Facão no zero. Pou. Pou. Passei o facão. Qual é a parada agora? Vamos lá. 3 vezes 6.000, 18.000. 18.000 vezes 2.000, 36.000, mais os dois zerinhos. 3.600.000, 20.000. menos 3.600, não um desconto. Isso aí vai dar 16.400. Então, pessoal, quanto você recebeu? Tem que somar todo mundo. Vamos lá. Vai dar 16.400, mais 10.200, mais 9.400. 0, 0, 4, mais 4, 8, mais 2, 10, vão 1, 9, mais 1, 10, com 1, 16, vai 1, 1, mais 1, mais 1, 36, 36.000. Letra C de casa. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles, até as aulas do curso. Até lá!